Olá Jéssica, que grande mudança, estás lindíssima. Como é que surgiu esta vontade de mudares a tua cor de cabelo? A Garnia fez-me uma proposta para eu ser embaixadora do novo vermelho ardente 5.62 no Tris Ultra Color. E eu também como gosto de mudanças, decidi seguir o meu instinto e disse que sim. E eu adoro, adoro porque a verdade é que o vermelho é uma cor que nos puxa sempre para cima, seja compacto, seja com uma peça de roupa ou o cabelo. Como é que estão a ser as reações? As reações estão a ser ótimas, os meus amigos adoram, a minha família adora. Até já tenho recebido fotografias de fãs que pintaram o cabelo com o vermelho ardente e eu sinto-me mesmo muito feliz.